E nesta terça-feira, 15 de junho, Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural definiu a sua presidência para a temporada 2021. Os remanescentes Gilberto Generosi e Wilson Roncato ganharam a companhia de Darlanda Silva Conceição e Volcir Pazuk e o pentacolor passa a ter quatro mandatários. Agora, o clube organiza os demais departamentos que serão divulgados brevemente e o processo de montagem do elenco, começando pela Comissão Técnica, de fato, iniciará. Presidente Gilberto Generosi falando sobre a manutenção da atual direção, atuais mandatários e com mais dois novos nomes, duas caras para a temporada desafiadora. O que dá para passar sobre esses dois novos nomes e, sobretudo, o planejamento desenvolvido para a temporada? Então, o que eu posso dizer de início é que o Veranópolis vem e vem forte de novo. Com esse acréscimo que nós tivemos aí, com a campanha que foi feita nas empresas de arrecadação, nós estamos bastante otimistas naquilo, no trabalho que vai ser feito. Então, o acréscimo do Pazuk e do Darlan é muito importante para nós, nos dá uma tranquilidade, não que a gente vá se jogar nas cordas, mas é uma tranquilidade que agora nós somos em cinco pessoas no comando do Veranópolis. Não podemos esquecer o Gilnei, que ele é o presidente do Conselho Deliberativo, que também é muito atuante no dia a dia do Veranópolis. Então, eu acho que, assim, hoje foi dado o pontapé inicial de uma campanha que vai ser muito trabalhosa, vai ser muito parelha. Os clubes da segunda divisão estão todos eles se preparando. Eu te diria que o Veranópolis é o último a começar a se preparar, mas com certeza nós vamos ganhar esse tempo na experiência que a gente tem do fininho, na montagem do time. E com certeza nós vamos chegar e, se Deus quiser, nós vamos chegar na primeira divisão. Um dos remanescentes também, Wilson Rongato, conversou conosco e fala sobre mais duas caras, mais dois nomes que agora compõem, portanto, os mandatários do clube e também o planejamento que a gente pode considerar, Wilson, como alargado, o pontapé inicial nesta noite especificamente. Boa noite, boa noite, ouvintes. É muito bom, né? Nós termos uma presença que a gente tivemos hoje, né? Um grupo já maior do que da última vez, né? E hoje, então, foi definido que nós vamos trabalhar no Veranópolis esta temporada 2021, né? Vamos buscar o acesso do Veranópolis para a elite do futebol gaúcho. Vamos trabalhar com quatro presidentes. Não é novidade para o Veranópolis isso. Nós já trabalhamos em outros anos com quatro presidentes. E esse ano eu e o Generosi, juntamente aí com o Pazuca e com o Darlan, vamos compor os quatro presidentes e vamos contar com toda a direção, com vocês da imprensa e, principalmente, com o torcedor. Independente de o torcedor poder ou não comparecer nos jogos, quando eles acontecerem, nós vamos precisar muito, sim, que o torcedor, de uma forma ou outra, venha colaborar e ajudar o Veranópolis nesse ano tão difícil. Conversando com um dos dois novos presidentes do Veranópolis, Volcir Pazuca, e o que dá para falar sobre o convite e, sobretudo, sobre a honra de estar como mandatário também do Pentacolor para essa temporada desafiadora, Pazuca? Realmente, boa noite a todos. É uma honra ser convidado e poder fazer parte da diretoria do Veranópolis. É um trabalho que, de uma equipe, não é minha, não é de ninguém, é de toda a cidade, é de toda a comunidade. E nós vamos estar junto com todo mundo aí para ajudar, para colaborar. E sempre ressaltar que, quando a gente é convidado para um cargo desses, é uma missão. E a missão tem que ser cumprida, tem que ser trabalhada, tem que ser feita. E nós estamos aí à disposição do Veranópolis. O VEC tem menos de dois meses para o início da Divisão de Acesso 2021 e começa em 15 de agosto, quando o Pentacolor recebe o União Frederiquense no Antônio Davi Farina. Com imagens e reportagens de Nato Sangale para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.